Mais médicos, selecionados 22 municípios nas regiões norte, nordeste e centro-oeste para a criação de cursos de medicina. Veja também, população pode apontar quais os serviços mais importantes nos aeroportos. E ainda nesta edição. Turismo deve movimentar quase 3 bilhões e 700 milhões de reais na Semana Santa. É Páscoa. Fiscalização do Inmetro mostra que menos de 0,5% dos ovos de chocolate com brinquedos estão fora do padrão. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 22 cidades das regiões norte, nordeste e centro-oeste vão poder criar cursos de medicina em instituições particulares. A medida anunciada hoje faz parte do programa Mais Médicos e quer ampliar a oferta onde mais precisa. Existem hoje no Brasil quase dois médicos para cada mil brasileiros. Um dos objetivos do programa Mais Médicos é justamente aumentar essa média para quase 3 até 2026. A meta do programa é criar até o ano de 2017 mais de 11 mil vagas de graduação em medicina e mais de 12 mil residências médicas direcionadas para a atenção especial ao Sistema Único de Saúde. O edital para novos cursos de medicina lançado hoje pelo governo vai abrir 1.887 vagas em universidades de 22 municípios de 8 estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste. Os locais contemplados são aqueles com menor índice de desenvolvimento humano e DH. Os municípios que vão participar do edital já foram pré-selecionados pelo Ministério da Educação, mas antes dos cursos serem autorizados a funcionar, serão enviados técnicos a essas regiões que vão avaliar se os municípios estão em condições de receber os cursos. É importante expandir as faculdades de medicina em todo o país, mas nós não podemos concentrar a formação apenas nas capitais e nas cidades que já têm faculdade de medicina. Nós queremos de fato que essa expansão ocorra em todas as regiões de saúde. E é isso que o edital faz, olhar para quais são as regiões que têm condições de ter qualidade na formação médica e ao mesmo tempo atender, descentralizar, induzir a fixação dos profissionais médicos, tanto pela oferta de novas vagas de medicina como de residência médica em todas as regiões do país. Os municípios selecionados têm do dia 13 ao dia 24 de abril para aderirem ao edital. Mais informações na página do Ministério da Saúde na internet. A partir de 2016, as embalagens de cigarro também vão trazer advertências contra o hábito de fumar na parte da frente. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovada nesta quinta-feira, estabelece que os avisos ocupem 30% das embalagens, mantendo as fotos já existentes na parte de trás. Ainda segundo a Anvisa, fica proibido tampar de alguma forma a advertência. Na compra de um carro, não basta olhar o estado do veículo. Agora, uma lei obriga que o empresário informe em contrato informações que impeçam a circulação do veículo. O que o consumidor está acostumado a observar na hora de comprar um veículo? Primeiro, olha a parte externa, né? Se me agradar, eu vou para as partes principais, que é motor, pneus, se as manutenções estão sendo realizadas em dias. O que muita gente, às vezes, deixa de lado é investigar se o carro tem débitos anteriores, como multas e impostos atrasados, por exemplo. Ou ainda, não sabe quanto de tributo está embutido no valor final do produto. Isso é uma coisa que a gente, praticamente, passa batido, né? Não pesquisa, né? Agora, uma nova lei que foi sancionada obriga os empresários que vendem veículos novos e usados a informarem ao comprador o valor dos impostos incidentes sobre a venda e se o bem está em situação regular quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou qualquer outro registro que impeça a circulação do veículo. Tudo isso deve vir escrito no contrato. A lei deve aumentar a transparência no processo de compra e venda. Para o consumidor, significa ter mais segurança na hora de adquirir um veículo e evita surpresas desagradáveis depois de fechar o contrato. É interessante para a gente saber o que a gente realmente está pagando no veículo, não só o veículo e os impostos, né? Segundo o Ministério da Justiça, esses direitos já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor e a empresa que não cumprir será penalizada. É um dever que a concessionária tem de informar e ela não informando esses valores, ela está sujeita, além das sanções do Código, a devolver todos esses valores ao consumidor. A lei entra em vigor no fim de maio, após 60 dias da publicação no Diário Oficial. O proprietário dessa concessionária também vê vantagens na legislação e se prepara para adaptar os contratos. Eu não vejo dificuldade nisso, porque é um assunto, é um detalhe tão simples que eu acredito que não tenha dificuldade. Coisas de dias, com certeza, eu acredito que todas as empresas vão estar muito bem informadas para poder informar seus clientes. 700 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Atibaia, São Paulo, pelo ministro das cidades Gilberto Kassab. A expectativa é que os residenciais Jerônimo Camargo 1 e 2 atendam a 2.800 pessoas. Desde 2009, foram contratadas no país 3.800.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de 248 bilhões de reais. Na hora de comprar ovos de Páscoa, principalmente os que trazem brinquedos, é preciso ficar atento para evitar acidentes. E para ajudar os consumidores, o Inmetro fiscalizou mais de 125 mil produtos em todo o país. O balanço da Operação Páscoa mostra que menos de 0,5% dos ovos estavam fora do padrão. Nesta época, a procura por ovos de Páscoa cresce no comércio de todo o país. A reposição dos produtos não para nas gôndolas e mostruários. E as crianças sabem bem o que querem. A combinação chocolate mais brinquedo. São carrinhos, princesas, super-heróis e relógios embutidos nos ovos. Itens que enchem os olhos dos pequenos. Porque é divertido de brincar com eles. Ele é pequeno e é da minha. O Inmetro orienta os consumidores a ficarem atentos. Na hora de comprar ovos de chocolate com brindes, os pais e os responsáveis não devem ceder ao apelo comercial. Ou aos pedidos das crianças. É preciso observar se na embalagem há um alerta sobre o certificado do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Neste produto, por exemplo, ainda há uma notificação sobre a idade recomendada para manipular o brinquedo. Além da faixa etária, as clientes deste supermercado de Brasília também conferem detalhes do produto, para não comprometer a saúde e a segurança das crianças. A maioria vem com peças pequenininhas. Eu sempre observo assim, se é para a idade dele, se for para a idade dele, geralmente eu compro. Não só no ovo, mas em outros brinquedos também. Se não é tóxico, se não tem uma peça que desmonta e ele possa engolir. Os consumidores ganharam um reforço na vistoria dos ovos de chocolate com brindes. A Operação Páscoa do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, fiscalizou o ponto de venda desses produtos entre 16 e 20 de março. Foram inspecionadas as tintas usadas na fabricação dos brinquedos e características como partes cortantes e perfurantes e se o material é inflamável ou tóxico. Os fiscais dos Institutos de Pesos e Medidas Estaduais, vinculados ao Inmetro, realizaram 733 ações de inspeção em todo o país. Mais de 125 mil produtos foram vistoriados e apenas 381 estavam irregulares. Como resultado, o Inmetro considera que a indústria se aperfeiçoou na segurança do consumidor. Este pai tem mais uma tática. ensina aos dois filhos que a segurança deles é mais importante. Como não ceder a tantos apelos comerciais e também os infantis? Eu acho que é mais parte da educação, porque os meus, por exemplo, pedem pouco. Mas eu acho que é uma cultura que você tem que ir criando com a criança ao longo do tempo. A segurança é mais importante? Com certeza. Os consumidores podem denunciar irregularidades nos ovos de Páscoa à ouvidoria do Inmetro, no telefone que aparece na tela ou também por e-mail. E o setor de turismo deve movimentar quase 3 bilhões e 700 milhões de reais na Semana Santa. A previsão é que no período sejam realizadas mais de 2 milhões de viagens pelo país. Os três estados que devem ter maior arrecadação com o turismo de Páscoa são São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. A projeção feita pelo Ministério do Turismo considerou dados como gasto médio e frequência de viagens em feriados nacionais. Um indicador de qualidade vai medir os serviços prestados pelos aeroportos públicos brasileiros. Para estabelecer os critérios deste indicador, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quer conhecer a opinião dos passageiros. Cristina Albuquerque é médica e, por isso, faz muitas viagens de avião durante o ano. Segundo Cristina, o mais importante nos aeroportos é a qualidade do atendimento aos passageiros. Há alguns aeroportos antes dessas reformas com banheiros extremamente sujos, sem funcionar. E eu fico imaginando quando isso acontece, uma pessoa idosa, com dificuldade de deambulação, gestante, como passa sufoco ainda hoje nesses aeroportos. Para que aeroportos públicos tenham o mesmo nível de qualidade dos administrados pelas concessionárias, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quer criar um indicador de qualidade de serviços que vai medir, por exemplo, o atendimento a passageiros, a restituição de bagagens e a sinalização. O que nós estamos fazendo agora é tentando migrar a mesma lógica que temos nos contratos de concessão para os aeroportos que não foram concedidos. Hoje em dia, grandes aeroportos da Infraero, com mais de 5 milhões de passageiros. A intenção é fazer com que esses aeroportos busquem atingir indicadores de qualidade sobre coisas muito importantes para os passageiros. Conforme o desempenho dos terminais, as tarifas aeroportuárias poderão sofrer redução de até 2,5% ou aumento de até 1%. A nova regra deve ser aplicada a partir de 2018. Quanto melhor for esse desempenho, mais a tarifa do aeroporto tende a ser mantida. Se não tiver um bom desempenho dos indicadores de qualidade, essas tarifas podem ter um decréscimo e o aeroporto é penalizado por receber menos dinheiro. Quem quiser contribuir com o novo regulamento da ANAC pode enviar sugestões entre os dias 6 de abril e 6 de maio para o site que aparece aí na sua tela. A presidenta Dilma Rousseff escolheu o desembargador federal Reinaldo Soares da Fonseca, natural de São Luís do Maranhão, para assumir o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A nomeação depende da aprovação do Senado Federal. Vai começar no dia 27 de maio a primeira etapa da coleta de dados para o Censo Escolar da Educação Básica 2015. O levantamento reúne informações sobre as unidades de ensino públicas e particulares do país. Com os dados é possível definir ações e também a execução de programas, como o merenda escolar e a distribuição de livros. Além disso, o Censo também é utilizado para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. As informações e o cronograma completo das etapas do Censo estão disponíveis no site do INEP. E as escolas que preencheram os dados sobre o Censo Escolar do ano passado têm até o dia 15 de abril para conferir as informações de rendimento, de transferência e de desistência dos alunos. Os ajustes devem ser feitos no sistema online EducaCenso do INEP. O Instituto também alerta que após o prazo não será permitido nenhum tipo de alteração nos dados informados ao Censo. Dar mais rapidez e reduzir a burocracia nos repasses que o governo federal faz para os estados e também para os municípios. Esse é o objetivo do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVE. E para que esse sistema seja cada vez mais acessado, uma rede foi criada para ajudar quem usa essa ferramenta. O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVE, facilita o repasse de recursos do Governo Federal para estados e municípios fazerem obras como construções de quadras de esportes, creches e até mesmo hospitais. Todo o processo é feito pela internet. O governo do Distrito Federal foi o primeiro a assinar parceria com a nova rede de capacitação. Antigamente tudo era feito um processo físico, né? Vamos dizer, se tem 10 volumes, você tinha que levar os 10 volumes no Ministério e demorava, demandava tempo e o recurso acabava, às vezes, não saindo, né? Por conta de tanto material. Hoje não. Toda a documentação é transferida via scanner. Você escaneia toda a peça do processo e a análise é feita mais rápido e, assim, o recurso liberado também de forma mais rápida. Até o final do ano, 19 mil servidores de todo o país vão ser capacitados a trabalhar com a rede. Se as pessoas estão treinadas, se elas conhecem o modus operandi, o sistema dá agilidade, uma vez que toda a tramitação é feita de forma eletrônica. Então, a proposta é inserida lá pelo Estado, pelo município ou pela organização da sociedade civil e ela é analisada pelos órgãos concedentes aqui no governo. Então, o repasse de recursos já é feito automaticamente, cai na conta do município e também, ou do Estado, e a prestação de contas também é feita de forma automatizada. Ou seja, eles colocam no sistema as informações, os recibos, os relatórios que comprovam a execução e, imediatamente, o gestor aqui no governo federal já pode avaliá-los. E hoje foi divulgado um balanço com o número de brasileiros presos fora do país em 2014. São quase 2.800 pessoas. A maioria dos prisioneiros estava na Europa. O número total de presos, 2.787, caiu 13% em relação a 2013. A principal queda foi nos Estados Unidos. Nós atribuímos diretamente a mudança das diretrizes das autoridades de aplicação da lei nos Estados Unidos, que nos últimos meses deixaram de deter pessoas que não tenham cometido nenhum crime, estejam apenas indocumentadas. E também, vários Estados americanos começaram a emitir carteira de habilitação para estrangeiros sem necessidade de comprovação do status migratório regular. A maior parte dos presos, mais de 37%, está na Europa, seguida da América do Sul, América do Norte e Ásia. Quase 80% dos brasileiros presos no exterior são homens. Posse de drogas e narcotráfico são as causas de 31% das prisões. Em 2014, os gastos do Itamaraty com essas pessoas foram de 86 mil dólares, incluindo assistência jurídica. Nós temos um olhar de assistência consular, que é prestar todo o apoio a cada brasileiro preso durante todo o processo. Mas nós também procuramos ter uma visão de conjunto com o Estado brasileiro para identificar onde estão surgindo as rotas e comunicamos sempre à Polícia Federal para nos certificar de que chegaram àquele órgão as informações. Em janeiro deste ano, o brasileiro Marco Archer foi executado pelo governo da Indonésia, país que aplica a pena de morte para os casos de tráfico de drogas. A sentença foi mantida mesmo após pedido de clemência feito pela presidenta Dilma Rousseff. O brasileiro Rodrigo Goulart também aguarda sentença sobre o mesmo crime. O Ministério da Integração Nacional autorizou hoje o repasse de mais de 500 mil reais para os municípios amazonenses de Envira, Tapauá e Eirunepé. Os recursos vão ser utilizados em ações de socorro e assistência às vítimas das fortes chuvas que atingiram a região. O Brasil está mais preparado para agir em situações de desmoronamentos, inundações e estiagens. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, inaugurou instalações mais modernas e tem projetos que contam com a participação da comunidade. Confira na reportagem de Leonardo Meira. A nova sede do Centro de Monitoramento fica nesse prédio em São José dos Campos, interior de São Paulo. Especialistas em hidrologia, meteorologia, geologia e desastres naturais trabalham lado a lado vigiando áreas de risco. O trabalho começou em 2011, após o desastre que afetou a região serrana do estado do Rio de Janeiro. O SEMADEM emite o alerta, esse alerta é enviado para o Senado, que por sua vez aciona as defesas civis. Então nós temos o alerta moderado, depois o alerta alto e o alerta de nível muito alto. E para cada um desses níveis tem uma ação associada do Senado. E que consequentemente, se o alerta for de nível alto ou muito alto, ele aciona as defesas civis para a resposta. O SEMADEM monitora 888 municípios vulneráveis, o que corresponde a uma população de 90 milhões de habitantes. A rede de equipamentos de observação é composta por 9 radares, 2.267 pluviômetros automáticos, 960 semiautomáticos e 115 estações hidrológicas. E é com base nesses dados que os especialistas decidem, por exemplo, quando o município exige atenção especial. Aqui nessa sala fica o coração do centro. E nesse painel, o videoall, são projetados mapas e gráficos com informações em tempo real. É uma espécie de UTI, onde as cidades em estado de alerta são os pacientes e esses profissionais trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar as áreas de risco. Quando esses municípios entram em uma situação de alerta moderada, alto ou muito alto, por processos de deslizamentos, enxurradas e inundações, eles passam a ter um acompanhamento ainda maior. São Luís do Paraitinga fica a cerca de 180 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Hoje, o rio Paraitinga, que corta a cidade, está assim, no nível normal. Mas em 2010, a força das águas provocou uma enchente histórica, que trouxe devastação e fez com que muitos moradores perdessem tudo o que tinham. Fluviômetros como esse, instalado pelo Semadem, que mede o nível das chuvas e mantém a cidade sob monitoramento constante, trazem mais segurança aos moradores. Agora tudo monitorado, né? Tudo certinho. Qualquer problema agora já acusa, avisa a população, né? E você acha que esse aparelho é importante? Muito. Pelo menos avisa, pelo menos que dê um tempo e nós correr com mais tempo, né? E os alunos do ensino médio da cidade agora reforçam a rede de observação. O projeto Semadem Educação instalou um pluviômetro semiautomático na escola Inácio Joia. A ideia era disseminar na comunidade uma cultura de resiliência, de superação dessas dificuldades e de prevenção. Quando a escola pode ser o ponto de partida para que a comunidade inteira consiga se prevenir de desastres, como o que a gente sofreu em 2010, a escola não teve dúvida nenhuma que deveria participar. O que eu aprendi já é identificar áreas de risco, a saber, assim, a medir a quantidade de água de chuva que cai e saber mais ou menos quanto é o índice daqui da cidade, para saber se dependendo da chuva tem algum risco de desastre ou não. Eu, sabendo lidar um pouco com isso, eu posso ajudar a população da cidade inteira, minha família, tanto a família dos outros. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri